Nós vamos mostrar imagens de um helicóptero do Corpo de Bombeiros que caiu no Distrito Federal. A gente vai ver as imagens de ataque no telão. O vídeo é impressionante. Eu assisti agora há pouco o vídeo que foi feito por moradores ali do Distrito Federal. Esse é o helicóptero do Corpo de Bombeiros lá do DF. Cinco pessoas estavam nessa aeronave no momento, inclusive profissionais do Corpo de Bombeiros. Olha só a imagem. A gente percebe que tem essa fumaça ali no primeiro momento e logo depois ele cai. E felizmente num setor residencial. Olha a imagem. O helicóptero que ficou completamente destruído. Ficou bastante destruído. Não explodiu, mas ficou bastante danificado. Cinco pessoas estavam dentro do helicóptero. Ao cair, essa aeronave atingiu um veículo que estava estacionado ali no local do acidente. Segundo informações preliminares que já foram apuradas até agora, ele teria perdido a altitude. E quando estava baixando, a hélice bateu no alambrado do prédio. Depois que surgiu uma nuvem de poeira. Pelas imagens, a gente consegue ver muito bem essa nuvem de poeira. Um dos feridos no acidente é médico do SAMU, que sofreu um corte no rosto e estava consciente quando foi levado para o hospital. Os outros quatro ocupantes da aeronave foram atendidos ali mesmo no local. Tiveram ferimentos graves, inclusive, e depois levados para hospitais do Distrito Federal. Agora, como todo acidente envolvendo aeronave, seja avião, helicóptero, qualquer tipo de aeronave, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas do acidente. Realmente, a imagem é impressionante. A gente fica feliz de que, pelo menos, ninguém morreu. Os profissionais tiveram ferimentos, mas ninguém morreu nesse acidente, que poderia ter sido muito mais grave. O que traz recordações do caso do helicóptero da Polícia Civil Goiana, que caiu matando oito profissionais. Uma história que marcou bastante a trajetória da Polícia Civil aqui em Goiás.